Direto da redação de volta e vamos começar esse bloco, Rafael, falando de promoção. Pois é. Quem gosta de jogar futebol, basquete, vôlei, tem que ligar pra cá. Tem, tem que ligar pra cá sim, é uma promoção, né, muito interessante pra você participar aqui de uma parceria da Dalmalharia e Estamparia com a TV Claré. Você concorre a um jogo de uniforme para o seu time inteiro. Só você ligar pro 1921117000 e participar, a Dalmalharia e Estamparia oferece toda a última sexta-feira do mês a chance de você renovar as camisetas do seu time, do seu time não do coração, mas do time que você joga, que você participa. Então ligue agora pra cá, 1921117000, Poliana, dia 27 agora de setembro, é o primeiro sorteio que a gente vai fazer aqui no Direto da Redação. Tempo tá correndo, não pode perder tempo pra você ir de casa, hein? Tem que ligar. Vamos falar de novo de futebol então, que o nosso tempo está apertado. Tá, tá super apertado e o Campeonato Brasileiro tá muito legal, a Série A. Nós vamos ver como foi a rodada de ontem e quem traz pra gente os gols, a classificação é o Samir Palma. Fala, Rafael. Vamos começar com a derrota do Corinthians. Passe perfeito de Edilson para Yuri, que toca por cobertura na saída de Cássio e marca já nos acréscimos. Botafogo 1, Corinthians 0, no Maracanã. Agora no Serra Dourada, o Cruzeiro se confirmou na liderança, vencendo o Goiás. Mas o time saiu atrás no marcador. Ramon recebeu sozinho e cruzou na medida para Renan Oliveira, que livre, testou para o fundo das redes de Fábio, vendido na jogada. O gol acordou o Cruzeiro, que aos 38 conseguiu deixar tudo igual. Alisson fez bom lançamento para o Willian. O atacante dominou, invadiu a área e bateu sem chances para Renan. Mais um de Willian. Mike foi lançado e cruzou de primeira para o atacante da Raposa, que bateu rasteiro para o fundo das redes, sem chances para Fábio. Placar final, Goiás 1, Cruzeiro de virada 2. Em Curitiba, o Atlético recebeu o Fluminense. Saiu na frente com esse golaço de Ederson, que sem deixar a bola cair, chutou. Sem chances para Diego Cavalieri, marcando seu 13º gol na competição. Ele é o artilheiro isolado. Léo fez falta na frente da área. Rafael Sobbs cobrou, com perfeição, aos 45, no ângulo esquerdo de Everton, empatando a partida. Placar final, 1x1. Demais resultados da 20ª rodada. Bahia 2, Criciúma também 2, Náutico 0, Grêmio 2, Portuguesa 2, Vasco da Gama 0. Hoje, às 7h30, o Internacional recebe o Vitória. Às 9h da noite, tem Atlético Mineiro e Coritiba. Flamengo encarando o Santos e o São Paulo recebendo a Ponte Preta. Por enquanto, a classificação do Brasileirão tem o Cruzeiro com 43 pontos ganhos na liderança. O Botafogo tem 39, o Grêmio 37, o Atlético Paranaense 35. O Corinthians é o quinto colocado, ficou com 30 pontos, mesmo número de pontos do Internacional. Santos tem 28, Coritiba 28, Goiás 26, Criciúma 24, Vasco da Gama, o 11º também com 24 pontos, mesmo número do Bahia, na 12ª colocação. Fluminense tem 23 pontos, Vitória também 23, Portuguesa 22, Flamengo 22, 16º. Na 17ª colocação, o 1º da zona do rebaixamento Atlético Mineiro, 22. São Paulo tem 18, a Ponte tem 15 pontos e o Náutico é o Lanterna com apenas 9 pontos ganhos. Rafael, o Corinthians perdeu do jeito que gosta de ganhar. Pois é, do jeito que está acostumado a ganhar. No último minuto. No último minuto, 45 do segundo tempo, foi esse golaço do Yuri, que é um garoto de 21 anos, que está aí no Botafogo, é o segundo gol dele com a camisa profissional aí do Botafogo, ele que disputou o Campeonato Carioca, se não me engano, pelo Aldax, e aí foi contratado, o técnico Oswaldo de Oliveira trouxe esse jogador para o Botafogo e já marcou um golaço contra o Coritiba, que foi o primeiro gol dele pelo Botafogo e marca esse outro golaço agora contra o Corinthians, meter por cobertura ali sobre o Cáspio. Então foi um bom jogo. Bom, eu sei que você tem mais uma notícia do Corinthians para a gente. Exatamente, já que a gente está falando do Brasileirão, nós temos mais uma informação importante do Corinthians que veio ontem à tarde, punido pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva, o STJD, por conta daquela briga entre torcedores lá na partida contra o Vasco no dia 25 de agosto em Brasília, o Corinthians jogará com portões fechados contra Bahia e Atlético Paranaense pela 25ª e 27ª rodadas do Campeonato Brasileiro. A informação foi confirmada por Luiz Bussab, que é o diretor jurídico do clube, ontem à tarde. Inicialmente, o tribunal havia decidido que o Corinthians, ele jogaria ser a sua torcida em quatro partidas da competição. Duas com portões fechados e duas apenas com torcedores visitantes. Porém, depois de entregar defesa na última sexta-feira, por meio de João Zanforlin, um dos advogados do Corinthians, o Timão conseguiu reverter a pena, reduzindo para apenas dois jogos. Então, tá aí, caiu pela metade. Rafael, muito obrigada pela participação e até amanhã. Até amanhã a gente volta com muito mais, com os gols, quem sabe da vitória do São Paulo, que encara a ponte hoje num jogo decisivo também. A estreia do Murici, o Morumbi lotado. Vamos aguardar então. Direto da redação volta logo mais, com mais informações de Rio Claro e região. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde.